ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em liberdade, mãe de bebê jogado pelo pai no Rio Negro é solta por determinação da justiça. Tráfico humano, família de jovem desaparecida em São Paulo de Olivença, suspeita que ela esteja em poder de quadrilha de exploração sexual. Avenida Perigosa, idoso de 70 anos, morre atropelado por moto na Camapuã, zona norte da capital. Homem é preso e duas adolescentes apreendidas em tentativa de assalto a ônibus no Cidade de Deus. Dupla que guardava drogas em mamadeira é presa na Zona Leste. O Jornal em Tempo também mostra a preparação do Fast Club para a estreia na Copa do Brasil. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Agora à tarde, Cleodis Maria Batista, mãe do bebê jogado no Rio Negro pelo próprio pai, foi solta. Por volta de três e meia da tarde, o advogado de Cleodis Maria Batista chegou à delegacia com a ordem de soltura. Nós ingressamos com o pedido de liberdade dela, juntamos o depoimento assinado tanto por ele como pelos seus advogados e com base nisso o promotor de justiça deu um parecer favorável pela liberdade dele e a juíza no dia de hoje entendeu por bem e mandou soltá-la. Revogou a prisão preventiva que foi outrora decretada, mas impôs algumas condições para que ela fique em liberdade. A mãe do bebê ganhou liberdade depois que o ex-marido confessou ter jogado a criança no Rio. Ela ficou presa durante uma semana. Agora a justiça foi feita, sim. Eu sempre disse desde o início que eu era inocente, graças a Deus ele confessou a verdade, né? O pai do bebê, Josias Alves, que já estava preso, foi levado para a cadeia pública. Ele teve a prisão preventiva decretada hoje e preferiu não falar na saída da delegacia. Josias foi preso no dia 21 de agosto, quando se apresentou à polícia e prestou o primeiro depoimento. Desde lá, vários depoimentos e duas acariações com os pais do bebê foram feitos, até o canoeiro confessar o crime. O que nós temos que fazer é apenas agora relatar o inquérito, tá certo? Ainda temos que ouvir umas duas ou três pessoas, o corpo de bombeiros, vou demandar o IML acerca do corpo, né? Dos aparecimentos, para a gente tornar mais forte a materialidade indireta. Coisas que circundam em torno do fato criminoso, mas a gente pode entender que o caso está encerrado com a confissão de Josias. Segundo a polícia, no dia 14 de agosto, Cleio diz que mora em Manacapuru, veio a Manaus cobrar a pensão alimentícia do filho. Mas durante uma discussão, o pai jogou a criança no Rio. O corpo de bombeiros suspendeu as buscas ontem. Mais um caso de atropelamento aqui na capital. Desta vez, um morador de rua morreu ao tentar atravessar a avenida Camapuã em frente ao Terminal 4. Trânsito intenso. Mais um atropelamento na Camapuã. Desta vez, o acidente aconteceu próximo ao Terminal 4, sentido bola do produtor. Era por volta das seis e meia da tarde, quando tudo aconteceu. A polícia informou que a vítima era um morador de rua, ainda não identificado, de aproximadamente 70 anos. Segundo informações, o senhor tentava atravessar a via quando foi surpreendido pelo mototaxista. Vale ressaltar que existe uma passarela de pedestres a menos de 200 metros de onde aconteceu o acidente. Há também uma faixa de pedestres próximo ao local. A esposa de Nildo já foi atropelada neste mesmo lugar há cerca de três meses. É errado, né? A pessoa pegar essa faixa aqui, de repente a pessoa acidente, acontece. Então, o mais previsto isso aí aconteceu por falta de vigilância, né? Por causa do acidente, o mototaxista que atingiu o idoso, Elias Ribeiro, de 44 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Segundo um dos colegas de Elias, ele já trabalhava como mototaxista há 13 anos e nunca tinha se envolvido em acidentes. O motorista, como o mototaxista, qualquer um tem que respeitar o pedrete, mas só o pedrete não respeita o trânsito. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O Manaus Trans auxiliou os motoristas que passavam pela avenida. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal para identificação. Depois de denúncia anônima, policiais da Delegacia de Homicídios prenderam ontem à tarde um homem acusado de matar a esposa. Juracy Gomes, conhecido como novato, estava foragido havia seis meses. Ele foi preso em uma comunidade no município de Itacoatiara. Novato é acusado de assassinar a própria esposa, Elisângela Arcângelo. O crime aconteceu em fevereiro desse ano. Em depoimento, o novato contou que no dia do homicídio estava embriagado. Quando chegou em casa, teria visto um vulto atrás de Elisângela. E por isso a atacou e deu sete facadas no abdome da companheira. Segundo a polícia, ele já tinha tentado matar Elisângela antes. Ele, uma certa vez, amarrou uma pedra no pescoço dela e a lançou no meio do rio, onde ela conseguiu se desfazer da pedra e conseguiu nadar. Inclusive, já teria tentado matá-la outras vezes. Juracy já foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Veja instantes, família de jovem desaparecida há 12 dias em São Paulo de Olivença. Acredita que ela tenha sido sequestrada. E ainda, concessionárias de água, luz e telefone continuam a liderar reclamações no Procon.